Eu vou pegar, 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 batom o tiro, mano, vou pegar ele, vou pegar ele, se liga o ruxadão, ó, ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima, tô contigo, tô contigo, cebola, vai, vai, vai que vai, passando o colete. O patiou passou, hein? Tá doar de fora, calmou, calmou, puxei. Ai, me pegou, me pegou, ganhamos. É nóis, caralho. Quem matou o último aí? Eu também. Não sei quem foi, mas que foi bonito, hein? Vou até pegar os últimos 15 minutos aí pra pegar eu matando 20 de...